Ué, o Wagner Borges, ele é professor disso. Ele treina as pessoas pra conseguirem permanecer lúcidas durante o sono. Você já conseguiu? Já. Na época que eu treinei isso, que eu estudei isso, sim. E aí? E aí eu me cagava de medo e quando você entra no medo... Eu também me cago de medo. Quando você entra no medo e você começa a ver umas coisas fora do corpo, você volta pro corpo. É? Dá um exemplo. Por exemplo... O que aconteceu? Você entrou... Aliás, você tinha uma piada muito boa sobre isso. Na viagem astral, lembro. Várias, tá lá no YouTube, gente. Como que é? É só digitar, Marcelo Aleal, viagem astral. Eu não lembro, nenhuma piada minha, mas... Não, mas era mais ou menos assim, que alguém falou pra você, nossa, fiz uma viagem astral, meu corpo foi e pegou ônibus. Imagina quando ele descobri que pode fazer tudo isso sem sair do corpo, né? Exatamente. E a pessoa pode ir pra Turquia, pro Japão e vai pegar o ônibus e vai pro Brasa, entendeu? Exatamente. É um desperdício desse corpo astral. É, pois é. Mas como foi a sua experiência? É... Então, tinha um treino, né? Na época, eu aparei. E tinha uma função? Não, acho que a função é meio que... Se existe uma função, é o autoconhecimento. É você descobrir que, na verdade, o que você é, tem algo que você também é, que tá além da matéria. Claro. Então, pra mim, isso foi muito útil. Corpo físico, corpo espiritual. Exatamente. Na teoria, eles estão ligados por um fio de prata, né? Prata, exatamente. E quando desliga, seria quando você morre ou alguma coisa assim. Desencarna, exatamente. E a viagem astral, você pode ir por onde for, mas esse fio tá ligando você ao seu corpo. Esse fio tá ligando. Só que assim, você vai sair do seu corpo, pra você sair do seu corpo e ficar de boa, você tem que ter uma estabilidade emocional. Porque se você entrar no medo, primeiro, você vai atrair coisas, situações que tem a ver com aquela frequência do medo. Então, você vai começar a ver... Aquele mundo espiritual onde você tá... É. É que nem o mundo físico, só que é mais rápido. Como assim? É como no mundo físico. A gente também passa por isso, né? Se você vai estudar eletromagnetismo, lei da atração, essas coisas, a gente também, se a gente não tá bem... A gente, a nossa percepção, vai atrair pro nosso cenário situações que tem a ver com o que a gente tá sentindo. Entendi. Tá? O que eu dou exemplo muito nas minhas aulas, no meu canal, é assim, olha, sai de casa um dia com raiva. Você vê o que vai acontecer com o seu dia. Como vai ser? Meu Deus do céu. Puto, né? Não, tudo. Você vai passar por situações que tem a ver com o que você tá sentindo. Por que isso, hein? Depois a gente volta pro sonho, mas por quê? Porque é... É como se... Desculpa o estado islâmico científico, que já vai vir aqui nos comentários, porque tem a ver com a sua vibração. Então, e essa vibração, ainda que eu não conscientemente enxergue, eu sei que você tá numa vibração estranha. E eu, se eu tiver na mesma vibração, eu vou me colidir com ela, é isso? Vou atrair coisas. A sua percepção, quando você não tá se sentindo bem, você tá em determinada vibração. Por exemplo, você tem uma vibração agora que é uma resultante de tudo que você tem na sua mente, das crenças, o que você acredita. Você tem uma resultante vibratória, que é o seu normal de agora, que pode mudar. Entendi. Quando você entra no medo, você baixa. A sua percepção só vai buscar no cenário coisas que têm a ver com o que você tá sentindo. Então, você para de enxergar. O medo vai turvar a sua percepção. Você tá vendo um negócio lá no fundo da sala, pretinho, e você acha que é uma barata. E entra no medo. Só que não é uma barata. É um botão. Ou eu tô no trânsito e acho que o cara tá querendo me fechar, quando na verdade, simplesmente, ele tá atrasado. Exato. Na verdade, você pode até entrar em contato com esse tipo de situação, que não é atrair. Na verdade, tem pessoas que estão nesse lugar também e vocês se encontram. Entende? Porque um sai de casa pra apanhar e o outro sai de casa pra bater. Entendeu? Não. Os dois não estão se sentindo bem. Ah, tá. Um tá com medo e com raiva, o outro tá com raiva e com medo e os dois se encontram. E eles realizam aquilo que se chama projeto casado de sofrimento. Caramba. É. Por conta dessa vibração. Onde um oprime o outro? Não, é uma relação em última instância. Veja, aí a gente tá entrando já num lugar bem profundo que tá além da vítima e do algoz. Existe a vítima e o algoz no mundo? Existem. Existem as leis do mundo pra punir essas pessoas. Então. Existem todas essas leis. Mas existe um lugar que tá além, aonde a gente tá, aonde a gente experiencia coisas pra aprender. Também faz parte disso. Então, se eu tô numa vibração que não é boa, eu tô com raiva, eu tô odiando alguém, pode ser que eu entre numa situação de ensino e aprendizado com alguém, pra eu aprender que aquilo que eu tô vibrando não é legal pra mim. Entendeu? Ou não é legal pra ninguém, nem pro mundo, nem pra nada. Mas isso pode ser uma experiência ruim pra eu aprender. Provavelmente será. Pode ser uma batida de carro. Provavelmente será. Um acidente, eu caí na rua. Ó, existem duas formas de aprendizado possíveis pra gente aqui no mundo. Ou pelo amor, ou pela dor. Isso é verdade, então. Eu já ouvi isso pra caramba. Sim. O que que é o amor? É autoconhecimento. É você decidir ouvir ela, estudar, buscar, entender o que é a verdade a respeito de tudo. Não o amor de outra pessoa que eu adio. Não, não. Não? Não, isso também. Mas esse amor que eu tô falando é adquirir consciência por um caminho suave, tranquilo, porque você decidiu. E tem uma outra maneira de aprender que é quando você não quer olhar pra nada disso. A gente não tem como escapar. A gente não tem como escapar dessas duas possibilidades, porque a gente tá no mundo pra aprender. Eu posso adiar o quanto eu quiser. Você pode adiar, mas aí o que acontece? Quando você começa a jogar essa sujeira pra debaixo do tapete, aí você vai aprender em algum momento pela dor. Porque você tem que mudar de ideia até você entender, chegar à sua real natureza. Que é? Que é ser um com Deus e com tudo que existe. Na Kabbalah, o Deu Deu falou o que é a verdadeira vontade. Isso, sim. Exatamente isso não, mas pelo que eu estudo também existe essa versão da verdadeira vontade. A verdadeira vontade é alguma coisa que é o... Não é propósito, é algo maior do que isso. É o que você tá aqui pra fazer. Exato. Não é o meu trabalho, não é a minha família, é alguma coisa... Exato. É a sua real função, na verdade. Só que você só vai saber o que você veio fazer aqui se você se conectar com a verdade ao seu respeito. Pra você se conectar com a verdade ao seu respeito, você tem que sair dos condicionamentos. E aí E aí E aí E aí E aí